A pergunta que não quer calar, pode aplicar massa corrida em parede já pintada? O vídeo de hoje vai ser sobre esse assunto. Pode ou não pode? E como deve aplicar? Então pessoal, o vídeo de hoje na obra aplicação de massa corrida e eu quero passar para vocês um feedback aí. Tem muita dúvida, tem muitas pessoas procurando sobre esse assunto, tanto profissional quanto não profissional. Então esse vídeo aqui é para englobar todo mundo. Vou passar aqui no que o Souza sabe de 11 anos de pintura. Tem muita coisa a aprender ainda, mas a gente aprendeu, a gente começou do básico do básico. Bom, o vídeo é sobre massa corrida. Pode ou não pode aplicar massa corrida em parede já pintada? Chega aí para o pessoal ver. Ó, o cliente pintou essa parede, essa parede aqui já tem várias pinturas, está uma pintura nova. Aqui foi feito o remendo, né? Sua parede está com pintura nova, não precisa aplicar fundo. Se a tua parede tem uma pintura antiga e estiver soltando pó, essa não está. Se estiver soltando pó, aí você tem que aplicar um fundo, né? Fundo preparador. Ou esse produto aqui, que é a resina 5 em 1, que vai fazer processo de selador, de fundo e de primer, tá? Bom, então, respondendo, pode sim, pode aplicar. Contanto que a tua parede esteja bem selada, pintura antiga, você vai ter que aplicar um fundo. Se estiver descascando, vai ter que descascar, passar o fundo, fazer o conserto para depois aplicar a massa corrida. Em média, são duas demãos de massa, tá? Dificilmente três demãos, também uma não funciona. Então, a média é duas demãos, de duas a três demãos, tá? Ó, essa é a massa corrida. Lembrando que cada marca, cada produto, ela vem uma textura, tá? Então, tem massa que ela já vem praticamente pronta. Tem massa que você vai ter que colocar bastante água para você também trabalhar nesse processo que eu vou fazer aqui. Nós vamos utilizar aqui, ó, desempenadeira. Pode ser uma desempenadeira simples. Essa aqui é uma desempenadeira de 60 centímetros. Essa é uma de punho, de 35 centímetros. Lembrando, você é dono de casa, você é dono de casa, que não tem condições de usar uma desempenadeira dessa, pode usar uma desempenadeira simples, tá? Vai fazer o mesmo trabalho. E espátula para auxiliar. Bom, é necessário você fazer uma higienização da massa. Não é obrigatório você diluir ela, mas você pode diluir. Essa daqui, eu recomendo no máximo 3% de água. Isso quer dizer mais ou menos, em média, de 300 ml para 30 quilos, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de água. A minha massa já está quase pronta. Ó, só um quiquinho. Para quem é pintor profissional, vale muito ter um misturador. Aqui eu fiz uma adaptação, né? Tem esse misturador aqui simples com uma parafusadeira. Tem um misturador profissional. E também você pode fazer manual, tá? Fazer uma higienização para depois fazer a aplicação. Ó, a massa já está homogenizada, está batida. Existem várias formas de trabalhar. Eu vou mostrar um formato de trabalhar que é muito fácil e muito simples. A massa corrida, ela não tem muitos segredos. Existem alguns macetes para você ter um bom desempenho. Informações de princípio, né? Você tem que isolar, deixar o seu chão protegido, né? Se houver necessidade de aplicar o prime, o fundo, aplique para não haver desplacamento. Pode ser massa acrílica também. Desempenadeira. A massa corrida, homogenizada. Nós vamos utilizar aqui o processo simples, já muito conhecido, que é a aplicação da massa no rolo. Tem muita pergunta aqui. Que rolo que é esse daqui? Ó, esse é o rolo de textura, tá? Ou cabelo de anjo. Tem várias marcas no mercado. Tem condo, tem atlas, tem tigre. Esse rolo é bem fácil de encontrar em casas de tinta, tá? E aí uma dica para pintor profissionais que desejam adquirir ferramenta. Não se sinta obrigatória, né? Obrigado a comprar. Desempenadeira Berox. Modelo Berox, né? Tem de vários tamanhos. Desempenadeira de punho também. Tudo de inox também. Para você que quer adquirir esse link aqui, ó. Santa Fé Equipamentos. Vende para todo o Brasil. Se você quiser, tá? O Souza quer te ensinar ou passar um pouquinho de conhecimento técnico e macete de aplicação de massa corrida. Dito isso, pessoal. São duas de mão de massa. Cada parede, cada situação requer um processo, requer um tempo de espera. Como essa parede já está muito selada, tá? Como ela já está bastante pintura, ela vai demorar mais secagem. Então aqui eu vou demorar mais ou menos de 12 a 15 horas para poder aplicar a segunda demão. Se isso aqui fosse uma parede de reboco, ela ia secar em 8 horas e eu poderia estar aplicando a outra demão de massa. Então sempre que for aplicar na sua casa, confere se a primeira demão já está bem seca para você entrar com a segunda, tá? Ó, aplicação muito, muito fácil. Lembrando, se a tua parede está puxando muito, faz um pedaço pequeno e depois faz o restante. Aqui eu vou aplicar nela toda porque eu sei que ela vai me dar tempo, essa aplicação, tá? E o legal também é trabalhar em dois. Cara, tu não tem ideia de quanto que essa técnica simples faz render o trabalho, tá? Então eu já apliquei muito em dois. A gente aplicava 200, 300 metros de massa no dia tranquilo. Então é um processo simples que dá muito rendimento. Também hoje em dia tem maquinário para aplicação de massa. Bom, ó, pega a massa. O rolo vai servir para depositar a massa na parede. A primeira demão, ela vai ficar um pouquinho mais encorpada. A segunda demão é um pouco menor, a espessura. Eu vou mostrar para vocês apenas essa demão. Vai ter vídeo fazendo lixamento. Vai ter vídeo aqui fazendo efeito marmo. Lembrando que aqui nesse local vai sair efeito marmo, efeito marmorato. Então já deixando também uma dica. Você vai fazer efeito marmorato, efeito marmo ou cimento queimado na sua parede, ela precisa estar emmaçada e pintada, tá? Ó, vamos lá. Faz com calma. Então, o que cai de massa no chão, eu consigo reaproveitar também, tá? Eu vou fazer em duas etapas, para mostrar para vocês, trabalhando com as duas desenfenadeiras. E também mostrando para vocês, para poder fazer em casa com calma e não perder a sua massa. Se a tua parede estiver puxando muito, você depositar muita massa, ela vai secar muito rápido e tu não vai conseguir alisar a parede, tá? Ela vai ficar texturada. Ela vai ficar texturada. Vou aplicar apenas até a metade. Talvez vai vir uma pergunta aí, quantos quilos de massa eu gasto por metro quadrado? Isso tem uma variação muito grande, depende da superfície, quantas demãos que você vai aplicar. Em média, de um quilo a dois quilos por metro quadrado você vai gastar. Então, uma conta bem simples. Se tiver um reboco bem feito, coloca dois quilos por metro, não vai ter erro, tá? Dificilmente vai mais que isso. Se o teu chão está protegido, aquele pouquinho que caiu, não existe desperdício. Olha o rendimento de ter uma desempenadeira dessa, ó. Depois eu vou utilizar a menor. Essa é a primeira passada. Eu faço umas três passadas, mais ou menos, para deixar bem lisinho. Já sai ficando, já vai ficando lisinho. Não existe desperdício de massa. O canto aqui, normalmente, eu gosto de fazer com a espátula. Eu consigo preencher mais, ó. Tem massa que é boa, tem massa que não é tão boa de trabalhar. Você procura uma massa de confiança para você fazer na sua casa. É só que você vai se encontrar na sua casa. E assim ficou pronto. E aí 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 A parede fica lisinha A parte de cima A desimperadeira grande Ela ajuda Algum ponto que tiver desnivelado na parede Ela consegue nivelar com a massa Não muita coisa Mas coisas pequenas Bem preenchido E aí só seguir o processo Começa do ano e parou Evita de estar passando o rolo para cá Porque essa massa vai começar a secar Então você arranca São macetes Que diferem Quem sabe aplicar De quem não sabe E a ideia é passar para que vocês Consigam absorver Essas informações Porém Pessoal Se quiser aplicar Diretamente na desimperadeira É um outro processo Outra técnica Também pode Isso é um macete Para quem quer pegar Esse tipo de forma de trabalhar Adianta muito mesmo Agora com a desimperadeira de punho Eu até gosto mais Eu começo aqui da emenda Não tem desperdício de produto Só fica O que é necessário E aí Vamos lá. Eu faço a primeira passada, ó, fica essas marcas, ó, isso aqui é excesso, ó, isso aqui não pode ficar, tá vendo? Então, eu preciso tirar um pouco de massa ainda, é pra ficar só o necessário. Então eu venho, ó. Tirando o excesso que tinha na massa. Na parede nova ela puxa mais, então se tira menos. O canto eu sempre gosto de fazer, mesmo depositando com a desempenadeira, eu gosto de fazer com a espátula. Depois eu venho, ó, só acertando, ó. Ó, finalizada a primeira demão, já transformou toda a parede. Eu aqui vou aplicar duas demãos, tá? O intervalo eu vou aguardar aqui mais ou menos umas 15 horas, porque a parede já tá bem selada. Se fosse um reboco, 8 horas já consigo aplicar a segunda. Então o vídeo de hoje, aplicação de massa corrida, não é bicho de sete cabeças. Existem esses macetes, existem ferramentas, tá? E existe processo onde você pode esticar a massa na parede com rolo e retirar com a desempenadeira. Também você pode trabalhar apenas com a desempenadeira. Então o vídeo de hoje, simples, mas eu acredito que vai trazer uma luz para pessoas que querem transformar o seu ambiente, sua casa com massa corrida. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Tem dúvida, pode perguntar. Compartilhe para que outras pessoas também possam aprender, beleza? Valeu, um forte abraço, suas pinturas.